E até agora 75 milhões de reais foram liberados para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro castigados pela chuva. Confira as principais ações do governo federal nessa semana. No início da semana o governo federal criou uma força-tarefa composta por 35 geólogos e 15 hidrólogos para atuar nas áreas de risco dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo afetados pelas fortes chuvas. A decisão foi tomada pela presidenta Dilma Rousseff em reunião com seis ministros no Palácio do Planalto. A força-tarefa trabalha na identificação das áreas sujeitas a deslizamentos e inundações para indicar à defesa civil os locais onde as famílias precisam ser removidas. A presidenta Dilma também determinou que os centros de operação e monitoramento permaneçam nos estados até o fim de março para atuar nas ações de prevenção e reconstrução das cidades mais atingidas pelas chuvas. E além da antecipação do pagamento do Bolsa Família, o governo liberou recursos do FGTS para os moradores dos municípios em situação de calamidade. Decreto assinado pela presidenta Dilma e publicado na quinta-feira, aumenta o limite para saque do FGTS em caso de desastres naturais. O teto para saque agora é de R$ 6.220. O governo federal anunciou também nessa semana a liberação de R$ 75 milhões para ações emergenciais em decorrência das chuvas nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os recursos repassados aos governos estaduais e municipais devem ser usados em compras de emergência de alimentos, medicamentos e combustível e para dar abrigo às vítimas. R$ 30 milhões são para Minas Gerais, R$ 25 milhões para o Rio de Janeiro e R$ 20 milhões para o Espírito Santo. Também nessa semana, a Defesa Civil Nacional disponibilizou 8 mil cestas básicas para atendimento imediato à população desabrigada. O governo federal lançou ainda o blog Mobilização Federal, que reúne informações sobre os esforços do Brasil em ajudar as vítimas das chuvas e das secas. A página traz notícias atualizadas sobre as medidas do governo em socorro às vítimas de desastres naturais, além de ações de prevenção e reconstrução das cidades atingidas. No endereço eletrônico também é possível acessar o número de contas bancárias para doações aos municípios e vídeos das entrevistas de ministros com anúncio de medidas emergenciais e de campanhas educativas.